Entende número 4, processo 48.500.00.32.24.2015.53. Trata-se do resultado da segunda fase da audiência pública 45 de 2016, instituída com vista de acolher subsídios e informações adicionais em função da publicação da lei 3.203 de 2015, que trata do custo do deslocamento de geração hidrelétrica decorrente de geração termoelétrica, que exceder aquela por ordem de mérito e importação de energia elétrica sem garantia física. Relator, diretor Reiv Barros dos Santos, informa que para o item há cinco pedidos de sustentação oral. Bem, eu gostaria de destacar a importância desse item, principalmente para os geradores hidrelétricos. Esse é um tema que nós vimos discutindo desde 2016, juntamente com o GSF. Eu me lembro que na época havia um apelo das associações, no sentido de que nós pudéssemos deliberar em conjunto com o GSF. Entendíamos também que era importante, mas como se tratava de naturezas distintas, era importante que nós pudéssemos fazer uma análise mais detalhada de cada item. Primeiro, deliberamos o GSF. Hoje está em prática a negociação junto com os agentes. E agora estamos deliberando o GFOM, mediante a conclusão da segunda fase da audiência pública 45. Eu gostaria de destacar e agradecer a participação das agências representantes dos geradores, tanto a PIN, a Abraja, a Abragel e as demais. Também as entidades, as empresas que tiveram uma participação importante e decisiva nesse processo. Isso, de certa forma, foi facilitado com a edição da Lei 13.360. Aí sim, nós podemos ter um comando legal, principalmente no que diz respeito à interpretação de quem pagaria. E aí o comando legal ficou muito claro que o pagamento seria feito para os participantes do GFOM e não pelos participantes. Então, essa palavra foi fundamental. Até porque, com a lei anterior, essa era a nossa interpretação e, de certa forma, dificultava o entendimento com os agentes. Então, a lei veio para definir objetivamente. Também ficou muito claro que a aplicação se dá a partir de 2017, portanto, é no ano de 2017 em curso. A nossa proposta é que após a deliberação é de hoje. O importante também destacar foi a metodologia adotada para a valoração da água. Então, isso aí foi fundamental. E aí eu enalteço a atividade desenvolvida pelas áreas técnicas, tanto a SRG quanto a SRM. Acho que foi um papel importante. Foi uma análise exaustiva. E tem uma contribuição importante de Bruno. Bruno, eu tive a oportunidade de discutir com o Bruno várias vezes aqui, junto com o Cristiano. O Bruno hoje não está aqui. Gostaria de estar aqui. Mas está o Rafael fazendo a representação. Bruno está de licença paternidade, mas acho que o resultado final, quer dizer, a solução que a gente entendia que seria mais adequada, essa equipe tem um valor inestimável. Portanto, o que se discute, nós tivemos a oportunidade de fazer reuniões com as diversas agências. Acho que, do ponto de vista de três itens que estão mais ou menos consensados, o que nós vamos mostrar, e certamente seria um ponto de entendimento divergente, é a valoração do PLD. Nós entendemos que o PLD remanescente tem um valor, é um valor importante. Aquela água que deixou de ser turbinada, será turbinada no futuro. E aí a grande proposta que nós estamos fazendo, e nós fazemos uma metodologia robusta, entendendo que essa seria a melhor alternativa. Em 9 de dezembro de 2015, foi publicada a Lei nº 13.203, que, dentre outros comandos, determinou que a ANEL regulamentasse a valoração e as condições de pagamento decorrente da geração termoelétrica fora do ordem do mérito, o GFON Inverbes. E, no seu artigo 2º, a ANEL deverá estabelecer, a partir de 2016, a valoração e as condições de pagamento pelo espaço.me e do custo de logamento de geração hidrelétrica decorrente. Primeiro, de geração termoelétrica que exceder aquela por ordem do mérito. Segundo, a importação de energia elétrica sem garantia física. Em 22 de julho de 2016, as superintendências, a FRG e a SRM, emitiram a nota técnica 076, em 2016, recomendando a instalação de audiência pública para discussão da regulamentação do artigo 2º da Lei nº 13.203, de 2015. Na 27ª reunião pública ordinária ocorrida em 26 de julho de 2016, esta diretoria deliberou pela abertura da audiência pública, via intercâmbio documental, no período de 28 de julho e 29 de agosto de 2016, de modo a acolher subsídios para a elaboração de resolução normativa que estabeleça a regulamentação do deslocamento hidrelétrico proveniente do GFOM. Em 18 de novembro de 2016, promulgou-se a Lei nº 13.360, ocasião em que a redação do artigo 2º da Lei nº 13.203, de 2015, foi alterada para estes termos. No artigo 2º, a ANEL deverá estabelecer, para aplicação a partir de 2017, a valoração ou montante elegível e as condições de pagamento para os participantes do MRE do custo do deslocamento da geração hidrelétrica decorrente. E aí tem os demais itens. Esta mesma lei introduziu as alterações na Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, para incluir o parágrafo 10, que estabeleceu que serão pagos vias em cargo de serviço do sistema, dentre outros, a GFOM e o custo do deslocamento desta geração, acessa sido ao gerador hidrelétrico. No artigo 1º, parágrafo 10º, as regras de comercialização deverão prever o pagamento de encargo para a cobertura de custos do serviço do sistema, inclusive os ancilares, prestados aos usuários do sistema interligado nacional, que compreenderão, entre outros. Primeiro, a geração despachada, independentemente de ordem de mérito, por restrições de transmissão dentro de cada submercado ou por razões de segurança energética a ser alocada nos consumidores com possibilidade de ferneciação entre o submercado. E o quinto, o deslocamento da geração hidrelétrica, do que trata o artigo 2º da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015. Em 15 de dezembro de 2016, a SRG e a SRM emitiram a nota técnica 154 de 2016, de onde consta a proposta de reabertura da audiência pública, a 45, contendo um novo desenho regulatório para a matéria à luz das alterações legais promovidas pela Lei nº 13.360. Na 6ª Reunião Pública Extraordinária 2016, realizada em 16 de dezembro de 2016, foi deliberada a instauração da 2ª fase da P45, realizada no período de 21 de 12 de 2016 a 6 de 2 de 2017. Em 28 de março de 2017, a SRG e a SRM emitiram a nota técnica 029, onde avaliam as contribuições recebidas e encaminham o processo para a deliberação da extraditoria colegiada, é o relatório. Nós vamos ter uma apresentação técnica também. Eu pedirei ao Rafael, por favor. Bom dia a todos. Bom, a Lei nº 13.360 trouxe algumas alterações na Lei nº 13.203, especialmente no seu artigo 2º. As principais alterações estão grifadas nessa tela, ou seja, a ANEL deverá estabelecer para aplicação a partir de 2017, então essa foi a primeira alteração. A valoração, o montante elegível, a caracterização do montante, que agora é elegível, também é uma novidade trazida por essa lei. E as condições de pagamentos para os participantes da MRE. Essa é outra novidade, agora o pagamento é para os participantes da MRE e não pelos participantes da MRE. do custo de deslocamento de geração hidrelétrica, decorrente de geração térmica, fora que exceder aquela da ordem de mérito, e a importação de energia elétrica sem garantia física. Bom, todo o trabalho realizado pelas superintendências foi separado em três temas principais. O principal tema refere-se ao montante elegível. O segundo tema, a valoração. E o terceiro tema, as condições de pagamento para os participantes da MRE. Então nós vamos abordar esses três temas durante essa apresentação, assim como foi na nota técnica. Bom, durante a segunda fase da audiência pública, 45, recebemos contribuição a diversos agentes. Eles contribuíram nesses três temas também. Primeiro, referente ao montante ou quantidade, no que diz respeito ao despacho por segurança energética, por restrição elétrica e também a importação internacional. Fizeram referência também à valoração, o VRH, por exemplo, o pagamento imediato e também o pagamento futuro. E a sistemática de pagamento, que várias contribuições no sentido de tratar a sinergia entre este processo da GFOM e o tratamento do risco hidrológico, dado pela resolução 56684, e também com relação à sistemática de pagamento via encargo ou via MRE. As contribuições foram propostas por diversos consumidores livres, por agentes de comercialização, também agentes de distribuição, geração e institucional, que foi a CCR. Bom, esse slide traz um resumo da problemática que envolve o GFOM. Temos aí uma curva de oferta, em que nos eixos contam o preço e a quantidade, e o equilíbrio de mercado se dá naquele valor onde se encontra o PLD, que está destacado no gráfico. Quando acontece uma geração térmica por segurança energética ou por restrição elétrica, no montante elegível, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, acontece o incremento do custo do sistema, e esse incremento, em partes, é pago pelo mercado de curto prazo, naquele valor cujo limite é o PLD, e o que supera o PLD, o custo que supera esse PLD, é pago, então, via encargo de serviço do sistema. Em montante igual ou inferior, por conta desse despacho termoelétrico, acontece um deslocamento hidrelétrico, e esse deslocamento hidrelétrico promove um armazenamento maior nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Logo, em algum momento futuro, acontecerá o turbinamento dessa água, o que trará um benefício ao gerador hidráulico. E esse benefício, conforme discutido nas duas notas técnicas, ele é valorado a um valor de PLDX. Então, no futuro, essa energia vai ser liquidada ao mercado de curto prazo, em favor dos geradores hidrelétricos, e o que as áreas técnicas propõem é que a diferença entre o PLD e o PLDX seja configurado o encargo do GFOM, em atendimento à legislação. Então, especificamente com relação à recessão elétrica, essa é uma inovação que nós, nossas superintendências, trouxemos em relação à primeira nota técnica. Na primeira nota técnica havia incluído somente os espaços termoelétricos por segurança energética. Nessa segunda fase de audiência pública, essa segunda nota técnica propõe, então, que as recessões elétricas, sim, sejam incluídas no rol de geração que possa deslocar a geração hidrelétrica, no entanto, é preciso definir alguns critérios de elegibilidade, pois existem gerações termoelétricas motivadas por recessão elétrica que podem, sim, deslocar a geração hidrelétrica. Por exemplo, naquela situação em que o INS poderia escolher pela geração termoelétrica ou hidrelétrica para suprir aquela restrição, e o INS acaba por optar pela geração termoelétrica, isso poderia ser caracterizado como um deslocamento. E existem outras situações em que o deslocamento não se configura. Por exemplo, aquela situação em que tal recessão elétrica só pode ser atendida por geração termoelétrica. O nosso entendimento aqui, inicial, é que essa situação não deseja deslocamento hidrelétrico. Então, o que nós propomos aqui é que esses critérios de elegibilidade relativos à restrição elétrica sejam propostos pelo INS em um prazo de 60 dias, para que aí, sim, a partir da aprovação desse novo normativo, a restrição elétrica possa ser apurada como deslocamento de geração hidrelétrica. E também, nesse deslocamento, é incluída a portação, conforme definido na lei. No entanto, desse todo o montante aqui de geração termoelétrica e importação, é necessário abater a indisponibilidade no mérito, porque, inicialmente, a geração termoelétrica fora do mérito cobre aquela geração frustrada devido à indisponibilidade da ordem de mérito e, depois, em segundo momento, sim, ela poderia deslocar as hidrelétricas, a geração das usinas hidrelétricas. Então, é preciso compensá-la antes de calcular o deslocamento. Bom, a grande discussão que envolveu as superintendências, a diretoria e as associações, geradoras em geral, refere-se a encontrar um valor adequado para o PLDX. Inicialmente, as áreas técnicas haviam proposto o valor de R$ 152,00, que se refere a um valor médio de contratos de leilões no CR, de usinas hidráulicas, o valor de R$ 152,00. As áreas técnicas avaliaram, então, o valor do PLD médio, considerando algumas condições de atualização monetária, desde 2001, e foi contado o valor de R$ 183,00. Então, chegamos à conclusão, inicialmente, que o valor de R$ 152,00 já é um valor inferior àquele valor médio de PLD, considerado desde 2001. No entanto, as discussões evoluíram e as áreas técnicas propuseram, então, na nota técnica mais recente, a consideração do valor de R$ 113,00 e R$ 62,00, que é o valor referente à mediana, ao percentivo de 50% da distribuição de PLDs anuais, desde 2001, atualizados monetariamente pelo IPCA. Bom, esse valor tem as vantagens de trazer uma alocação de risco equânime entre geradores e consumidores, justamente pelo fato de se utilizar a mediana, que é um valor que tem de 50% de recorrência. Então, do ponto de vista estatístico, traz essa alocação equânime de risco e também tem a vantagem de ela ser ancorada no histórico da própria variável que está em discussão, que é o próprio PLD. Então, essa mediana fica ancorada nesse histórico desde 2001. As áreas técnicas também propuseram a supressão do pagamento a prazo, que foi proposto na primeira nota técnica, por conta que esse pagamento a prazo facultaria os geradores a decisão de pagamento imediato ou futuro. No entanto, não haveria essa mesma oportunidade para os consumidores decidirem se queriam o pagamento imediato ou futuro, o que configuraria um desequilíbrio de posições. Essa supressão do pagamento a prazo atende também o pedido das contribuições das associações, não exatamente por esse motivo, mas, de qualquer modo, essa supressão do pagamento a prazo foi realizada. Bom, é falta, então, discutir a sinergia entre esse tema GIFOM, o deslocamento da geração hidrelétrica e o tratamento do risco hidrológico. Para isso, a gente vai fazer o uso de duas variáveis aqui, que eu vou enunciá-las. Primeiro, o que nós chamamos de MEE1, que é o montante de energia elegível inicial destinada à parcela de repactuada da usina. Ou seja, se uma usina repactuou, por exemplo, 70% da sua garantia física, esse MEE1 vale esse 70% de garantia física. E o MEE2 é o montante de energia elegível final destinada à usina após a aplicação do efeito de repactuação. Então, toda a discussão que eu vou fazer agora é para encontrar o valor desse MEE2. No primeiro cenário, nós apresentamos aqui uma usina que repactuou no produto SPOP, no nível de 97%, e o GSF realizado foi de 90%. Nessa situação, como o seguro foi acionado, ou seja, o GSF é inferior ao nível de repactuação, o que as áreas técnicas propõem é que o MEE2, ou seja, o montante final de energia de deslocamento destinado àquela usina, seja a relação entre o efeito percebido pela usina devido ao GSF, que refere-se ao fator F da resolução 684, que é de 3% nessa situação, dividido pelo efeito do GSF como um todo, que foi de 10%, afinal, o GSF foi de 90%. Então, seria de 3% sobre 10%, ou seja, 30% do MEE1. Seria o deslocamento que seria percebido, então, pela usina. Numa segunda situação, a usina repactuou o mesmo valor de 97%, produto SPOP, e o GSF foi de 98%. Nessa situação, o seguro do GSF não foi acionado, porque o GSF é superior a esse nível de repactuação. Nessa situação, a usina se comporta como usina que não repactuou, porque não houve o acionamento do seguro. Então, nessa situação, o MEE2, que é o montante de energia elegível recebido final da usina, é exatamente igual ao MEE1. Nessa terceira situação, já mostramos o... Vamos mostrar o que ocorre no caso de energia secundária. Nessa situação, a usina necessariamente assinou, ou firmou, uma repactuação de produto SP, em que ela transfere o risco da energia secundária ao consumidor. Nessa situação, como não há seguro, a usina preferiu não... Desculpa. Como há seguro para a energia assegurada, ou seja, o consumidor assume toda essa energia assegurada, então a usina não faria jus a receber nenhum montante referente ao deslocamento. Por fim, na quarta situação, na mesma situação em que ocorre a energia secundária, nesse caso de 5%, e a usina, nessa situação específica, assinou um produto P, ou seja, a usina assume todo o risco, todo o benefício da energia secundária. Ou seja, desse modo, não há seguro referente à energia secundária, então a usina faz jus ao recebimento de todo o deslocamento. Obrigado. Então, eu convido o senhor Marcelo Luiz Loureiro dos Santos, representante da Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia Elétrica, ABAP, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade para discutir esse tema, que é muito importante para o mercado, e a oportunidade dessa audiência pública, e por termos espaço para falar aqui, fazer toda uma análise do processo, e ao ponto que chegamos e vamos dar uma solução para a questão. Bom, inicialmente, eu gostei bastante da apresentação do Rafael, inclusive tem um slide que ele apresentou, o equilíbrio de mercado, que é um ponto no coração dessa discussão. Esse equilíbrio de mercado, ele define não só o preço, a gente está acostumado a pensar em formação de preço, mas ele define também a quantidade. Para o mercado, para os geradores, vemos com igual importância o preço e a quantidade. E o problema, ele sai exatamente quando a quantidade não é respeitada. Entendemos que, do ponto de vista operacional, o INS tem suas razões, tem mérito nisso, claro, em fugir do equilíbrio de mercado no que diz respeito à quantidade. Eu também entendo que a gente tem diversas profundidades em relação a essa fuga, em especial para os hidrelétricos. Quando o hidrelétrico é deslocado por outro hidrelétrico, a gente já deu o tratamento adequado, a gente chama isso de MRE hoje em dia. E esse preço é transacionado, o preço dessa energia que foi deslocada é transacionado entre os geradores hidrelétricos via TEL, que julga-se que é o menor valor que um hidrelétrico está disposto a pagar por ser deslocado. E, por algumas interpretações, por ser deslocado por outro hidrelétrico. Bom, mas onde eu quero chegar com isso é que, no final das contas, a gente está discutindo aqui um problema de uma distorção de mercado, um problema de operação, um problema causado pela operação, mas é um desvio do mercado. Então, é um problema inerente ao mercado que deve ser resolvido. E, em outros ambientes, se resolve situações ou efeitos colaterais parecidos que advêm de práticas anticompetitivas e têm igual tratamento. E, fora do país, essa questão é tratada como constrênado off. A gente tem uma tendência de tratar aqui como deslocamento causado pelo GFOM, mas é uma situação que, na Biap, a gente trata como constrênado off. Então, em alguns documentos nossos, vocês vão ver essa palavra lá. Bom, esse não é um problema relacionado com risco hidrológico. Ele simplesmente se torna pior com uma situação hídrica desfavorável. É um problema que sempre tivemos que tratar, embora não tivesse tanta importância. E, nisso, eu falo até que nós, das associações, a gente poderia ter tratado disso com mais força antes de toda essa situação hídrica começar. Mas, no entanto, eu tenho que lembrar também que, antes de eu entrar na Biap, que aconteceu em março de 2012, a Biap já tinha vindo na ANEL para trazer essa questão do deslocamento hidrelétrico. E, quando eu cheguei na Biap, a gente trouxe essa questão novamente, pelo menos duas vezes, entre 2012 e 2013. Quer dizer, antes de acontecer toda a situação de hidrologia desfavorável e seus efeitos colaterais. Então, não é um tema novo, é um tema antigo, que eu até acho que, na agenda da Biap, ficou um pouco em segundo plano devido à falta de urgência. Isso se tornou urgente em algum momento, que trouxe a gente até aqui nessa discussão. Como uma solução para um problema, um efeito colateral que acontece no mercado, eu entendo que isso daqui tem um grande potencial para aliviar judicializações daqui para frente e até as que horas se encontram instauradas. Bom, mas nem tudo são flores. Tem algumas críticas que eu gostaria de deixar aqui, não em relação ao processo, mas em relação aos resultados. O PLDX da ordem de 113, ela não parece adequada para a Biap. A nossa primeira proposta foi a TEL, porque justamente é o valor que um gerador hidrelétrico está pagando para outro gerador por ter sido deslocado. O MRE dá um certo tratamento a isso, e a gente não vê que seja alguma coisa diferente, é só uma questão adicional ao MRE, e se já existe um valor estabelecido, ele poderia ser utilizado. No entanto, a gente entende que é difícil encontrar o valor verdadeiro da água. Tem uma dificuldade inerente nesse processo, inclusive nossos estudos e de diversas outras instituições verificaram que o valor da água poderia ser até negativo, indicando adicionais prejuízos ao gerador no futuro, o que não é um problema, matematicamente e economicamente funciona, mas isso demonstra a dificuldade de se encontrar esse valor. E a gente pode analisar de outra forma também o que devemos assegurar que o gerador hidrelétrico consiga recuperar. E eu diria que, no mínimo, os custos fixos. Existe um valor que representa a recuperação dos custos fixos, ou representa a total não recuperação dos custos fixos, que é a RAG. A RAG não recupera custos fixos. Então, esse valor da RAG, por definição, é um candidato ao PLDX. considerar a RAG como PLDX, consideraria assegurar que o gerador hidrelétrico vai ter condições de recuperar seus custos fixos. Bom, em relação à metodologia de classificação de excesso elétrico e energético, pela nota técnica, não será considerado integralmente as restrições elétricas. vai haver alguma ponderação. Isso abre alguma discricionariedade para o ONS decidir o que vai entrar na conta ou não. E também, não só dentro do elétrico, mas o que é elétrico e o que é energético. Eu tenho que lembrar que os custos dessa regulamentação, que já existem, vão ser recuperados via os excessos elétricos e energéticos, como não poderiam deixar de ser, porque são efeitos colaterais das decisões elétricas e energéticas. Mas há um problema aí. Nos últimos anos, nós temos percebido diversos equívocos de classificação do que é elétrico e o que é energético por parte do ONS. Isso acontece com bastante frequência e os valores chegam a dezenas de milhões de reais. Diversas vezes, a gente traz esses problemas para a NEL. A NEL sempre conseguiu reverter essas situações. Algumas situações, inclusive, nós erramos. Nós, os equivocados, entendemos que estava errado, mas não estava. Mas, enfim, estamos lidando com uma situação muito sujeita a equívocos. E eu peço a vocês que nós demos algum tratamento adequado, regulatório, estabelecemos regras bem claras para que o ONS não tenha problemas em decidir o que é elétrico e o que é energético. e, dentro do que é elétrico, o que é elegível. Não muito diferente da razão, eu tenho uma preocupação em relação à questão das indisponibilidades. Eu acho que o tratamento das indisponibilidades faz sentido. não é algo sem mérito, tem sua razão, e não podemos esquecer que existe, mas também não me parece adequado considerar toda e qualquer indisponibilidade como redutor do montante elegível. isso porque parte da própria indisponibilidade foi causada pelas decisões de espaço por segurança energética. A gente tem várias situações, vários exemplos de geradores termoelétricos que pedem para fazer manutenções que não estavam previstas porque ficaram tempo demais em operação. e isso é previsto. Tecnicamente, todo engenheiro sabe que isso acontece. Então, a gente não pode desperdiçar essa informação e simplesmente considerar qualquer indisponibilidade na conta. A BIAP tem uma forma de ver isso que é talvez mais simplista, mas eu acho que resolve o problema e não traz efeitos colaterais, como temos que criar regras para a ANS classificar o que é disponibilidade elegível, o que é resistência elétrica elegível, ou o que é energético, o que é elétrico. Simplesmente considerar o menor valor entre o deslocamento hidro e o deslocamento térmico. Isso já dá uma informação do deslocamento hidroelétrico que foi causado pela geração termoelétrica. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de encerrar aqui pedindo para que esse assunto fosse operacionalizado na CCR com a maior presteza possível, até mesmo porque a gente está envolto a judicializações, a gente tem bilhões de reais travados na Câmara e isso acho que poderia ser uma demonstração para o mercado de uma atenção ao mercado, um bom olho ao mercado, e isso ajudaria inevitavelmente nas discussões e negociações visando reduzir essa judicialização. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado. A próxima sustentação oral será feita pelo senhor Leonardo Santana, representante da Associação Brasileira de Energia Limpa, AbraGel. Muito bem, bom dia a todos. Cumprimento a mesa, na figura do doutor Romeu, cumprimento também o doutor Reif, que nos recebeu em diversas ocasiões, e equipe técnica. E, como foi dito aqui, nós agradecemos por essa oportunidade de poder participar da audiência pública. E esse ponto acho que deve ser ressaltado. Nós tivemos uma busca incessante, talvez incansável, para uma solução. E acho que até nesse incansável, até a equipe técnica já não aguentava mais nos receber, de tantas vezes que a gente foi tentar conversar sobre esse assunto. E eu diria que isso talvez seja reflexo daquela máxima, que o ótimo inimigo do bom, e provavelmente inspirado nos engenheiros, que sempre tentam buscar uma nova solução para algo que já foi feito, tentar melhorar o processo. Mas, dentro da audiência pública, eu creio que esse é o espírito da audiência pública, é buscar a participação, como já foi dito aqui antes, em outras situações, a participação da sociedade e dos agentes, para tentar contribuir da melhor forma possível. E hoje é um conceito bastante difundido, até na internet, como sendo uma inteligência distribuída, uma solução de problemas por diversas mentes, naquela linha que duas cabeças pensam melhor que uma, e assim por diante. E é nesse esforço que a gente procurou apresentar aqui nossas considerações. Bom, então, direto ao assunto, não roubar o tempo dos senhores, nós estivemos conversando sobre essa questão de fundo deslocamento da geração hidrelétrica pela geração térmica fora da ordem de mérito. Nós apontamos, como já foi até aqui explicado, que as leis, 13.203, e depois aperfeiçoada pela 13.360, trouxeram conceitos importantes, que o risco não hidrológico, que agrava o efeito de GCF sobre o MRE, não deve ser suportado pelos geradores. E todo o esforço que foi feito foi justamente para tentar encontrar como mitigar essa alocação errada de risco e de custos. Bom, o cerne da discussão, como já foi colocado aqui, foi justamente procurar estabelecer qual que é o valor correto para essa valoração, não do deslocamento, que o conceito de ser ressarcido pelo deslocamento já foi colocado até na lei. O que sobrou ali para ser pago de volta pelo gerador hidrelétrico. Então, a gente vê um esforço na última nota técnica que foi divulgada, na 29, que o valor proposto de R$113,00 por megawatt-hora, com base na mediana de preços históricos de PLD. Na nossa visão, na verdade, quando você tem o despacho fora da ordem média, você mudou o ponto de mercado que você estava anteriormente. Há uma perda de oportunidade de negócio, não só do sistema em si, com a variação de preços, mas, inclusive, dos novos contratos que os geradores vão poder fazer no futuro. E, por isso, a situação futura nos parece com um prejuízo em relação ao momento em que houve deslocamento hidrelétrico. Sobre o valor de R$113,00, não nos parece estritamente correto você considerar, primeiro, a mediana de preços que definiu o PLD, porque você está trabalhando com o despacho fora da ordem média fora do modelo. Então, o parâmetro do modelo não seria o correspondente à situação que a gente vai estar vivendo. Além disso, a decisão de usar a mediana, o 50%, ela considera, a gente ouviu sobre a divisão equânime dos riscos, mas, se a gente pensar no comportamento do NS, quando ele despacha fora da ordem mérito, ele tem um viés conservador, ele não está pensando no meio do caminho ou na divisão desse risco. Ele procura preservar o sistema com essa visão de aversão a risco. E a gente pode ver, por exemplo, com o despacho fora da ordem mérito, mesmo na bandeira verde, mostrando que existe uma tendência de ser mais conservador do que o modelo ou que os agentes consideram como razoável. Um segundo ponto que é levado até pela primeira forma de alocação dessa água, a gente vê que o NS vai preferir guardar essa água o máximo de tempo possível até chegar numa situação de menor risco que provavelmente vão ser de PLDs muito reduzidos. E, nesse momento, a divisão de risco não chega a ser equivalente na mediana. Por quê? Porque somente o gerador vai correr o risco de, nesse período, haver algum vertimento e aquela água que já foi abatido o valor dele de cara, que é o R$113,00, vai ser cobrado em toda situação, pode simplesmente passar a valer nada. Então, nosso ver a divisão em 50% do risco, considerando como foi a proposta anterior, não nos parece atender plenamente essa situação. E a nossa proposta, justamente por estarmos sujeitos a risco de vertimento que zera esse valor e você ter havido um comportamento viesado do NS para o despacho, justamente quando os preços são menores, nós consideramos que a melhor forma ou o valor que melhor valoraria essa água que foi guardada seria o PLD mínimo, que é o que você, na prática, o gerador hidrelétrico vai poder desfrutar na hora que ele tiver à disposição aquela água guardada. Bom, sobre a discussão que foi colocada na audiência pública, na última nota técnica, se apresenta que se deva ter no indicativo claro do tipo de despacho pelo NS e isso certamente é fruto da colaboração de muitos agentes, nós estamos plenamente alinhados com essa necessidade dessa determinação do que está acontecendo, de qual realmente é a classificação correta e eles propõem ainda, já foi comentado aqui, o desconto de geração térmica disponível e somente o ressarcimento da energia líquida, da importação líquida de energia. Nosso ponto de vista, como já foi colocado aqui, o deslocamento termoelétrico, quer seja por segurança energética ou razão elétrica, ele causa o deslocamento hidrelétrico, ele causa o que foi dito aqui no Conselho em Dove hidrelétrico. Então, por isso, é que nos parece correto considerar que todo esse deslocamento seja considerado, sim, como um motivador de deslocamento e deva ser ressarcido ao gerador. E isso tanto com a geração termoelétrica quanto com importação de energia no nosso ver. O último ponto que foi colocado sobre o risco hidrelétrico, a repactuação do risco, de forma geral, os nossos associados, eles entendem que, de fato, todo gerador hidrelétrico, ele é prejudicado ou afetado pela geração fora da ordem de mérito. Só que, na linha do que é, do que foi proposto até como solução para o GFOM, é que os riscos não gerenciáveis não sejam alocados ao gerador hidrelétrico. E é nessa linha que nós concordamos e até propusemos em nossas contribuições que houvesse a proteção, justamente, quem fez essa opção por ter 100% da sua proteção ao risco hidrelétrico, contratou o seguro de 100% que não fosse afetado justamente por uma regulamentação que estaria, além da sua capacidade de prever como que isso aconteceria e como que ele poderia se proteger contra eventuais variações na forma, na promulgação da regulamentação. Então, nós concordamos com a forma como foi instituída, mas justamente por conta dessa percepção de proteção a um risco que você não pode gerenciar, que a gente entende que é o espírito de toda essa regulamentação do GFOM, proteção do gerador de risco que ele não pode gerenciar. Bom, com isso eu agradeço pelo tempo a oportunidade de poder contribuir. Obrigado. Convido agora o senhor Marcos Vinícius de Castro Lobato, representante da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, Abrage, para fazer o uso da palavra instantação oral. Bom dia, doutor Romil, bom dia, doutor Rebe, demais diretores, corpo técnico da ANEL, demais presentes. Abrage, primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de fazer essa apresentação e também da forma como a gente pôde interagir com a agência ao longo de todo esse processo. nós fomos muito bem recebidos em todos os momentos em que demandamos a necessidade de reuniões para debater o tema, tanto do diretor, doutor Rebe, quanto do doutor Romeu e das áreas técnicas também. E estamos aqui em mais uma etapa desse debate. Muita coisa já foi dita e a gente percebe que houve um grande avanço no que houve de proposta para vários desses itens que foram apresentados, mas alguns deles e principalmente a questão da valoração existem ponderações que só foram possíveis a partir do conhecimento da nota técnica na semana passada. Então tem itens que eu vou trazer aqui até perdoa um pouco o Aidos porque são bastante técnicos mas são importantes e que só foram possíveis a partir do conhecimento desse último posicionamento da agência na semana passada. Então apesar de a gente já ter até encaminhado para as áreas não foi possível fazer um debate antes desse momento sobre os aspectos que a gente vai trazer aqui. Falando do histórico a Abrage sempre esteve preocupada com essa questão do GFOM então a partir do momento em que isso ficou mais patente na operação do sistema desde a resolução 109 temos procurado debater isso e nos muito preocupados com uma percepção nossa e vemos que compartilhada com outras manifestações de que essa operação é tipicamente onerosa para geradores hidrelétricos. A gente tem bem claro isso quando ocorre o deslocamento quando ocorre a geração fora da ordem de mérito e o gerador ele é obrigado a correr naquele curso lá o PLD e mesmo na volta ainda que se pense que há uma energia que está armazenada que vai gerar um benefício para o gerador o problema é que há uma distorção em toda a operação a partir do momento em que ocorre a geração fora da ordem de mérito isso provoca uma redução no PLD isso provoca uma desvalorização em todos os recursos dos geradores nos momentos futuros tanto aqueles que ele vai liquidar no curto prazo quanto aqueles que ele vai se comprometer via contratos então a percepção da nossa associação é que o ressarcimento do custo seria o suficiente para a regulamentação do tema de toda a sorte contribuindo para a linha que a Anel propôs nós fizemos algumas ponderações sobre um valor que tivesse como base ou referência ao VRH líquido de tributos em carros mas explorando mais a questão do impacto nos geradores uma forma de a gente verificar isso são simulações então houve simulações na primeira fase na segunda fase houve simulações feitas com o DECOMP então aqui está só um resumo do que foi produzido com esse estudo e ele mostra o seguinte se você fizer um estudo em que você fixa todas as demais variáveis mas apenas observa qual o impacto de o DECOMP no primeiro estágio no futuro da operação então vamos observar no primeiro momento uma redução da geração hidráulica mas em todos os momentos redução dos custos imaginais de operação e essa redução vai incidir sobre toda a geração futura em vários horizontes da operação e o resultado agregado disso quando você soma tudo é que a geração hidráulica ela fica prejudicada o resultado ali é sempre negativo em relação ao impacto mesmo quando você gera um pouco mais à frente isso está desvalorizado em relação ao que seria o caso base então isso foi feito com esse modelo foi feita uma outra simulação que foi apresentada para a ANEL nas diversas interações a partir da segunda fase e que mostra que em dois casos aqui a gente que foram tratados como exemplo a gente vê uma curva de permanência de PLDs a gente vê que em maior parte dos cenários os PLDs são menores e que há reduções significativas em relação de termos médios quando a gente computa o impacto econômico disso então que são esses PLDs submetidos às gerações possíveis mesmo com o incremento de geração o que a gente vê que na média esse impacto econômico também é prejudicial para os geradores há alguns cenários em que foram até identificados ganhos mas o valor médio o valor mediano e vários pontos significativos na distribuição são de impactos negativos para o gerador a Nel ela percebeu esse ponto é um ponto importante e na nota técnica em 29 que a gente teve acesso na semana passada ela propôs uma forma de avaliar se esse impacto pode ser generalizado e ela propôs que se a gente avaliasse características da função de custo futuro e que tivesse aquele formato que está apresentado na figura 7 e associado a uma elasticidade negativa que é o que aquela figura representa a gente poderia dizer que isso é um um comportamento generalizado ou um efeito generalizado pois bem essa figura que está representada aí é uma representação hipotética de uma coisa que a gente também conhece hipoteticamente dessa forma que é a função de custo futuro que está modelado no nosso modelo do setor essa figura mostra aí que no eixo Y nós temos o custo no eixo X ali uma variável de estado que é o armazenamento e é o nosso senso comum que a medida que o armazenamento aumenta o custo deve cair mais água operação mais barata no futuro a medida que o armazenamento cai esse custo deve aumentar então aquele fato que a gente percebeu na simulação de que aumentar a GFON resulta num prejuízo econômico para o gerador ele pode ser percebido também por uma análise teórica hipotética dessa curva que é a mesma curva ou similar à curva que está na nota técnica mas a gente pode mais a gente pode consultar as funções de custo futuro que são realmente produzidas pelo modelo então indo lá nas informações dos cortes que estão disponíveis lá para o mesmo caso que a PINI fez referência na nota técnica 29 a gente vê essa projeção na verdade é uma função de custo futuro é uma entidade complexa nós temos aí 63 variáveis de estado isso aqui é uma projeção no espaço tridimensional para um subsistema que é o Paraná e ali nos eixos da base ali a variação em função do armazenamento e da fluência no mês imediatamente anterior se a gente quiser ver isso variando só em função do armazenamento a gente faz um corte naquela função e a gente chega numa curva que não é exatamente aquela curva que está lá idealizada mas que tem uma característica importante a gente vê que as elasticidades elas são negativas ou no máximo elas podem entender a zero dependendo da condição no sistema então para vários cortes a gente teria figuras diferentes mas essa conclusão é importante elasticidades negativas ou nulas não há uma elasticidade positiva porém a ANEL fez um teste então sobre o conto da elasticidade e ela chegou a uma conclusão de que não há um padrão de elasticidade porque encontrou em determinados casos elasticidades positivas e a partir disso então não pode mais dizer que era generalizado ou inequívoco o resultado do estudo da ABAP que era a base o ponto de partida para essa análise e essa questão da elasticidade positiva isso é uma coisa que a gente precisa pensar porque quer dizer o seguinte se você tem um aumento de armazenamento você tem um aumento do custo futuro ou se você tem uma redução do armazenamento você tem uma redução do custo futuro esse comportamento não é esperado a nossa teoria toda que está desde quando a gente começou a usar essa forma de construir a operação do sistema é de que mais água custa menor isso foi provado a gente pode observar em uma curva teórica pode observar pela simulação e pode observar pela construção da função de custo futuro como nos isais atrás então a gente acha e aí é uma pena que a gente não tem tipo de debater isso com o anel desde a semana passada até agora que pode ter havido alguma falha nesse teste a gente levantou três hipóteses mas são só hipóteses para explorar aqui nessa discussão uma que talvez tenha havido falta de informação para o cálculo daquela forma que foi apresentada como a fórmula da elasticidade porque ali temos o valor da água armazenamento mas é preciso também ter o valor da função de custo futuro para a gente ter a solução completa daquela elasticidade e na nota técnica não há indicação de que foi consultada o valor da função de custo futuro em cada um dos pontos das simulações que deram origem a séries de armazenamento e de valor da água uma outra hipótese a gente tem ali uma função que é uma derivada e a anel disse que fez variações em meses consecutivos então a gente tem uma variação discreta dessas variáveis em meses consecutivos que são mais extensas do que o conceito da derivada que é uma variação no ponto infinitesimal então a gente pode ter chegado um cálculo que não é exatamente a reprodução daquela fórmula e finalmente e não menos importante a questão de a gente ter variáveis são todas as variáveis de estado que influenciam a transição de um estado para o outro então ao fazer uma análise de valores de água em estágios consecutivos a gente não está olhando só a sensibilidade ao armazenamento mas sim a todas as demais variáveis que estão ocorrendo de um ponto para o outro então isso pode ter levado àquelas conclusões e é por isso que a gente acha que a proposta do PLDX nos R$113 ela precisa ser revista porque ela está feita a partir de uma ideia de que há um benefício para o gerador sendo que as nossas evidências mostram que no final das contas não há esse benefício e finalmente quanto a outros pontos aqui só mais dois slides a quantificação a gente entende que até que haja a edição da contribuição do INS sobre a qualificação a gente deveria ter toda a termoelétrica por recessão elétrica considerada como GFOM e sobre a aplicabilidade entendemos que a própria revisão do texto da lei dá indício de que a gente deveria ter isso a partir do início de janeiro de 2017 tá muito obrigado convido o próximo orador senhor Donato da Silva Filho representante da EDP Energia do Brasil SA senhores bom dia eu vou ser bem breve sobre dois pontos aqui da em relação a nota técnica a nossa a nossa contribuição são ajustes pontuais em duas situações que foram colocadas já na nota técnica final e o primeiro ponto que eu gostaria de colocar e que nos chamou atenção é que a hora que a gente observa o histórico a gente vê um crescimento da geração fora da ordem de mérito e vê um crescimento da geração por despacho elétrico então os dois pontos referem-se ao porquê que isso está ocorrendo e qual que é a causa disso para a gente atacar a causa e não atacar efeito o primeiro disclaimer aqui é que a gente gosta muito de geração eólica a gente tem a EDP tem no mundo hoje 10 gigawatts de capacidade instalada em usinas eólicas então a gente não tem nada contra a eólica muito pelo contrário a gente investe muito na geração eólica o que a gente está vendo aqui no Brasil é que está tendo um crescimento intenso da fonte e esse crescimento não está sendo acompanhado de outras fontes para poder reequilibrar a oferta eólica o que a gente vê que está acontecendo a gente criou um gráfico aqui de 2015 de janeiro de 2015 até dezembro de 2016 onde a gente coloca a produção eólica média mensal que são essas barrinhas essas linhas vermelhas e a gente coloca a produção eólica diária que são as linhas azuis e a gente vê o nervosismo da produção e esse nervosismo da produção ele tem que ser de alguma forma domado pelo operador de sistema a rede tem que continuar funcionando apesar dessa produção oscilando de forma muito repentina e a gente vê alguns casos são 2, 3 gigawatts de uma hora para outra de variação como que o operador está fazendo isso de uma forma bem simples e bem genérica as térmicas mais baratas que ficam ligadas a maior parte do tempo que tem custo variável baixo elas tem tido de certa forma regular a produção dela reduzida para que haja uma reserva quente girante no sistema e quando é ólica oscila a térmica mais barata é chamada a compensar esse tipo de oscilação a gente está vendo também as térmicas caras sendo ligadas e desligadas várias vezes praticamente de forma diária para poder compensar isso como existe a intermitência para compensar a intermitência e para dar segurança à operação essas térmicas mais caras são colocadas para gerar nos horários de pico e a gente vê também as hidrelétricas tendo a produção limitada inclusive o intercâmbio sudeste e nordeste a gente vê que ele está ele acaba sendo subutilizado porque precisa de reserva para caso a intermitência ocorra e nesse momento em que há variação da produção hidráulica produção desculpa da produção eólica a produção hidráulica de outro submercado tem que ter um espaço para poder migrar para o nordeste e fazer essa compensação no caso aqui eu gostaria de salientar mais a questão das térmicas caras porque quando essas térmicas são chamadas a gerar essa geração ela é classificada como uma geração por restrição elétrica e isso acaba deslocando as hidrelétricas isso daqui é uma planta termoelétrica com CVU na faixa de 600 reais essa tabela cada coluna da tabela é um dia do mês cada linha é uma hora então são 24 vezes 30 eu não lembro que mês foi esse mas acho que foi de 30 maio obrigado foi o maio de 16 então o que a gente vê essa térmica de alto CVU praticamente todo dia ela toma carga no fim da manhã e ela desliga no fim da tarde e isso ocorre praticamente todo dia no começo do mês e depois ela acaba até tendo uma geração um pouco mais concentrada no fim do mês então você tem a usina desligada quando está verde a usina plena carga quando está vermelho e a usina tomando carga quando está amarelo ou laranjado isso tem obviamente um custo para o gerador termoelétrico tem custo de partida custo de desligamento desgaste de equipamento mas isso tem uma caracterização como uma geração fora da hora de mérito por restrição elétrica e isso tem deslocado de forma consistente permanente as usinas hidrelétricas daí a questão de ser altamente importante o que a gente coloca aqui como uma contribuição relevante que na proposta da ANEL a geração fora da hora de mérito inicial estava somente por segurança energética mas a questão de incluir a restrição elétrica ela é fundamental e ela é importante porque não é um problema conjuntural não é uma questão específica da rede a gente está vendo que por causa da matriz energética que a gente tem e de como ela está se desenvolvendo isso tem sido algo recorrente e isso afeta realmente o desempenho das hídricas e a segunda questão é sobre a questão do preço na nota técnica o preço ele foi colocado como uma mediana de preços anuais ocorre que o deslocamento hídrico ele ocorre no dia a dia ele ocorre hora a hora ele ocorre conforme a produção vai ocorrendo e vão ocorrendo aqueles despachos então você pode ter um ano de PLD 100 e ter um custo muito elevado de deslocamento e você pode ter um ano de PLD 100 médio no ano e ter um custo muito baixo porque depende muito de como o PLD se comportou ao longo dos meses na verdade mesmo depende do quanto ele se comportou ao longo das semanas e dos patamares mas pelo menos fazer a estatística em cima da distribuição mensal dos valores e não da distribuição anual isso já ajudaria bastante a realmente refletir o impacto que o deslocamento tem sobre os agentes de geração hidrelétrica são esses dois pontos agradeço muito pela atenção muito obrigado convido então o último orador para o item o senhor Guilherme Velho representando a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia APINE Agradeço também a oportunidade aqui de comentar essa questão cumprimento todos os diretores o diretor geral doutor Romel Rufino diretor relator doutor Reis os demais diretores e APINE desde 2014 tem vindo de forma quase que constante aqui a Anel debater esse tema desde a época que o Rui era superintendente então hoje aqui nós não vamos tentar reproduzir as dezenas de horas em que esse tema foi debatido diferentemente de algumas associações co-irmães que apresentaram questões técnicas e procedentes nós procuramos fazer nossas contribuições em cima da nota técnica 029 tentando aprimorá-la no que nós achamos possível como ela foi disponibilizada há muito pouco tempo praticamente no meio da semana passada quarta ou quinta-feira não houve tempo ainda de fazer uma análise exaustiva de todas as questões nós vamos fazer aqui alguns comentários e se houver oportunidade através de algum meio nós gostaríamos depois de tentar apresentar algumas contribuições complementares que ainda estão sendo alvo de análise por parte dos nossos associados de qualquer forma indo em cima dos pontos que nós já conseguimos analisar a primeira questão que nós gostaríamos de comentar é a questão da data de vigência conforme previsão legal lá no artigo segundo da lei 3.203 já com a sua nova redação o procedimento em regulamentação deve vigir a partir de 2017 a lei não é precisa em termos de definir o dia ela fala a partir de 2017 mas isso permite uma reflexão se a vigência não retroagisse o dia 1º de janeiro de 2017 ela poderia ocorrer em qualquer dia do ano a rigor poderia ocorrer até no dia 31 de dezembro de 2017 ou seja essa data que acaba sendo vinculada a necessidade da tramitação da própria regulamentação ela pode causar um desvio de 3 meses então a gente entende que como já aconteceu no passado existe um exemplo claro que foi a questão da repactuação do risco hidrológico no ACR onde a questão foi sendo discutida discutida ao longo de muito tempo acabou sendo resolvida no final de 2015 adentrou ao ano de 2016 todavia ela retroagiu para efeito da sua aplicação ao dia 1º de janeiro de 2015 então essa possibilidade da retroação ela é viável e ela já aconteceu aqui de igual forma a gente entendia que ela deve retroagir ao dia 1º de janeiro de 2017 porque esse interregno entre 1º de janeiro de 2017 e a data da publicação da resolução ela vai causar uma perda irreparável para os geradores os geradores lutam por isso como eu disse citou aqui o Marcelo desde 2012 que saia antes com intensidade já há 3 anos então agora esses meses aí são muito importantes para nós e nós fazemos essa ponderação e essa solicitação sobre a vigência bem o próximo ponto é a questão do seguinte como a gente sabe a nota técnica entendemos que o voto é também indicará nesse mesmo sentido cometeram ao ANS e a CCE a implementação de uma série de procedimentos esses procedimentos vão tomar algum tempo para serem implementados mesmo que seja através do mecanismo auxiliar de cálculo depois para se incorporar definitivamente nas regras as avaliações do ANS no que concerne a classificação do GFOM elétrico que também provavelmente vão exigir reflexões e discussões técnicas tudo isso vai tomar um certo tempo independentemente do tempo que seja necessário para implementar esses procedimentos é importante que eles retroajam a data de vigência assim na nossa ponderação do item 1 que retroaja dia 1º de janeiro mas de qualquer maneira que retroaja a data de vigência não é possível que se aguarde mais 60 dias que saia mais tempo para que isso entre em vigência e sim que os procedimentos retroajam e aí não há outro jeito tem que ser através de retroação porque eles vão demandar um tempo para serem implementados o terceiro ponto é a questão da compatibilização dessa regulamentação do deslocamento hidrelétrico por GFOM e importação com a repactuação do risco hidrelétrico existe uma série de visões nós mesmos temos um convencimento que eles poderiam ser contemplados em paralelo ou seja mesmo quem tivesse repactuado o risco hidrológico poderia ter o recebimento do GFOM do deslocamento por GFOM na sua plenitude mas a bem da conciliação avançamos em propostas de conciliação e hoje existe uma proposta colocada na nota técnica mas quando ela foi traduzida na resolução nosso entendimento é que ela não ficou muito clara e como a gente entende que o comando que vai ser utilizado para a implementação desse dispositivo pela CCE é o comando traduzido na resolução a nossa contribuição no sentido de que o parágrafo único do artigo 3º que visita essa questão seja um pouco mais detalhado para permitir no corpo da resolução a orientação correta para o órgão implementador no caso o ACCE por derradeiro e por coincidência porque nós não tivemos oportunidade de tratar esse assunto com a EDP também temos um entendimento quanto a forma de cálculo do PLDX considerando que a metodologia proposta na resolução na nota técnica 029 bem como na resolução está toda baseada na apuração e atualização dos PLDs mensais que não deve haver um cálculo intercalar de uma média anual de PLDs porque o que a resolução fala e a nota técnica fala e a resolução reproduz também é que se pegue todos os PLDs mensais desde janeiro de 2001 e vá se atualizando pelo IPCA para dezembro de 2016 de tal forma que a gente tem um universo de valores de PLDs atualizados para dezembro de 2016 mas em um determinado momento é estabelecido um cálculo de uma média mensal intercalar então se reduz um conjunto de 200 pontos a cerca de 16 pontos que são as médias daqueles 16 anos ao invés dos 200 meses envolvidos quando se faz isso e que vai se calcular a mediana você passa a dispor só de 16 pontos quando você dispõe de 16 pontos o cálculo fica menos preciso porque ele já foi de certa forma contaminado ou influenciado por essa média anual e o que é pior a gente verifica que na busca da mediana quando se procura ali 50% de eventos superiores e inferiores o step de ajuste é muito brusco ele é um ajuste anual então qualquer coisa eu tenho que variar um intervalo de tempo na busca da mediana eu tenho que variar muito o valor isso torna o cálculo muito sensível e a utilização direta dos valores mensais introduziria primeiro maior acho que no nosso entendimento maior consistência estatística bem como nas revisões anuais que terão que ser feitas onde vai ter que se buscar uma nova mediana um maior amortecimento da variabilidade pela existência de mais pontos eu posso ajustando um mês dois meses ao invés de quando eu ajusto um ano eu já mudo muito o valor então a introdução a manutenção dos valores mensais no nosso entendimento seria estatisticamente mais consistente e mais desejável para reduzir a variabilidade do valor da mediana ao curso dos anos nós ainda estamos fazendo algumas outras avaliações estatísticas e como eu disse se houver algum canal ou alguma possibilidade ainda remanescente de contribuição nós vamos procurar apresentar essas contribuições finais mas até o momento foram esses pontos que nós tivemos oportunidade de contemplar lembrando que mais uma vez escolhemos por abordar os pontos da nota técnica no sentido de procurar aperfeiçoá-la e não revisitar todas as discussões que tivemos ao longo do período que eu já me referi por derradeiro tem aqui um disclaimer que eu não vou ler mas que nós colocamos em todas as nossas apresentações na ANEL e nessa de igual forma estamos colocando simplesmente para comentar que nós temos um entendimento de que o GFOM já era já é um conceito consagrado mas isso aí é uma questão que não requer que agora seja lida simplesmente para consignar um disclaimer em relação a alguns pontos que a gente acha importante ressalvar bom eu agradeço a oportunidade e obrigado obrigado aí pelas contribuições na sustentação oral procuradoria um breve comentário apenas com relação a questão da data da vigência da regra que basta uma mera interpretação gramatical do artigo 2º da lei 3.203 que a lei ela fala a partir ela não fala a partir de 1º de janeiro de 2017 ela fala para aplicação a partir de 2017 ou seja a regulação da ANEL deve ser feita no ano de 2017 portanto não há que se falar em retroação dos efeitos do regulamento da ANEL como foi pleiteado então feito esse comentário a procuradoria vistou a minuta de resolução normativa a qual sob o aspecto de legalidade tem condições de ser deliberada pela diretoria como nós observamos as sustentações horárias que foram feitas e a apresentação técnica o assunto é muito simples dificuldade zero de a gente chegar a uma posição evidentemente que eu faria eu começaria fazendo algumas observações em cima das sustentações horárias primeiro é uma preocupação nossa evidentemente reduzir tanto quanto possível o potencial de judicialização acho que a audiência pública buscar a alternativa desse grande desafio nós chegamos ao desafio da quantidade esse desafio da quantidade com algumas observações que foram feitas aqui é possível principalmente naquela questão da intermitência das agências das eólicas isso também é possível quantificar isso não foi considerado mas é possível quantificar o sério da questão está na avaloração do PLDX nós usamos uma metodologia essa metodologia realmente ela tende a estabelecer um valor médio entre o que o consumidor assumiria e o que o gerador assumiria nós observamos uma série de ponderações e uma das coisas que sensibiliza é porque uma coisa é fazer uma justificativa com base em intuições ou com base em suposições outra coisa é alguns fatos e dados que foram colocados que certamente isso permite que existe espaço para se fazer uma maior reflexão eu estou convencido de que a metodologia adotada foi a mais adequada com a base que nós utilizamos mas também estou convencido de que nas tentações orais algumas argumentações que vieram à tona merecem que a gente faça uma melhor reflexão quer dizer eu vou pegar esses dados com os dados que foram apresentados isso vai levar a quê então portanto eu vou retirar de pauta para fazer uma melhor avaliação e vamos promover uma reunião com os agentes somente as agências com as representantes dos exageradores junto com a área para a gente possa melhor discutir esse tema portanto está retirado de pauta então como disse o doutor Riva um assunto bastante simples mas em função acho que da todas as reflexões na sustentação oral acho que muito correta a atitude retirar para a gente debruçar um pouco mais sobre essas questões próximo item distinto